Olá, professor André Arruda, e hoje trouxe um assunto legal para trabalhar com você que é potenciação. Olha, eu sempre recomendo aos alunos que quando começam seus estudos aí na matemática, que dê muita importância aos tópicos de matemática básica, porque são elas que você vai precisar usar praticamente em toda a sua caminhada no estudo na matemática. Porque às vezes você se preocupa com um assunto mais na frente, equações, funções, logaritmos, polinômios, e aí quando você se depara com uma potenciazinha, um expoente fracionário, e aí dá aquela travada, ou acaba errando, ou às vezes não lembra como é que faz. Então por isso a importância de sempre você formar aquela base, aquele alicerce firme, para você ter a segurança lá na frente, de nada adianta. Você às vezes estuda um conceito, eu decora uma forma, mas chega na hora de fazer a continha, você trava ali, porque você não lembra de uma propriedade, tá certo? Então, o assunto é potenciação, tá? Um dos assuntos que eu sempre recomendo, fique muito firme nesse assunto, porque lá na frente você não vai ter problemas com outros que têm muito a ver, como por exemplo, logaritmos. Por que os alunos têm um medo tremendo de logaritmos? Por quê? Porque têm a deficiência em potenciação, tá? Então, quer uma dica legal? Preste bastante atenção nessa aula, que ao final desta aula você não vai mais ter dúvidas sobre esse assunto, pode ter certeza. Inclusive, vamos fazer algumas questões juntos aqui para você verificar. Legal? Então vamos lá, vamos começar aqui em titular já. Potenciação, né? Olha, eu até brinco dizendo assim, que é a espinha dorsal da matemática básica, a famosa potenciação. Então guarda comigo aqui, acompanha que você vai gostar com as dicas que eu tenho aqui para você, tá? Inicialmente, vamos lembrar aqui de alguns conceitos básicos, a questão de nomenclatura. Ó, eu tenho essa situação aqui, esse valor, um numerozinho lá em cima, né? É, muito bem, esse valor que vem aqui embaixo, ele é chamado de base, tá? Base. Fica fácil até de entender por quê, né? Tá na base, tá embaixo. Esse valor que vem aqui em cima, né, pequenininho, sempre à direita, né? É o que a gente chama de expoente. Então guarda esses nomes aí, ó. Base, expoente. Legal. E o que que significa isso? Esse 3, ele diz para você que a base, ela deve ser multiplicada por ela mesmo, 3 vezes. É como se, para desenvolver isso aqui, a gente falasse assim, ó. O 2, eu vou multiplicar por ele mesmo, quantas vezes? 3 vezes. Porque é o expoente que vai indicar isso, ó. Eu multiplico pela base, a base por ela mesmo, ó. 3 vezes. Se fosse 2 elevado a 4, seria 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Se fosse 2 elevado a 5, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, 5 vezes. E assim por diante. Então você percebe que o expoente, ele é um indicativo de quantidade. Quantas vezes eu vou multiplicar a base por ela mesmo? Tudo bem? E o resultado disso, que nós vemos aqui juntos, aqui que dá 8, ó. 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2 dá 8. Este resultado, ele leva um nome também. O nome desse valor é potência. Tá? Potência. Então, vamos lá. Base, expoente, potência. Tá bom? Então, não confunda aí a questão da nomenclatura. Legal? Base, expoente, potência. Você tem exatamente no seu material essa descrição aí. Legal? Pronto. Agora, nós vemos aqui, vão ver comigo juntos aqui, ó. Algumas que eu chamo consequências da definição, tá? Nós temos basicamente duas aqui, ó. Quando você tem um número elevado a 1, ele vai ser sempre ele mesmo, tá? Então, guarda agora esses casos que eu vou trabalhar contigo aqui, ó. Né? Bem fáceis, né? Mas é importante, né? Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Simples assim. Vamos dar exemplos aqui, ó. Ó. 2 elevado a 1, 2. 3 elevado a 1 é 3. Inclusive, números irracionais, ó. O número pi elevado a 1 é o número pi, tá? Então, aqui é meio óbvio, né? Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Guardou isso aí? Legal. Agora, o importante é o próximo, ó. Quando você tem um número elevado a 0, ele vale 1. Agora, muito cuidado. Tá? Por que muito cuidado? Talvez aqui você vá lembrar, né? Ou até mesmo aprender, por que não? Uma coisa nova. Qual todo número elevado a 0 vale 1? E eu digo pra você que não. Tem um caso que não acontece isso. Qual é esse caso, professor? Já vou te falar. Mas antes disso, vamos ver alguns exemplos onde vale. 3 elevado a 0 vale 1. Tá? 4 elevado a 0 vale 1. O número irracional também ali, ó. Pi. Pi elevado a 0 vale 1. O outro número irracional aqui, ó. Número de Euler. Elevado a 0 vale 1. Agora, existe uma exceção. Eu vou até botar assim, ó. Atenção. Quem é esse cara? Você já adivinhou? Aí de casa? Você já passou na sua cabeça? Quem seria esse valor que não cabe a essa regra? Adivinha? É o 0. Tá? Ou seja, 0 elevado a 0. A gente vai dizer que isso aqui é uma indeterminação. Indeterminação. Tudo bem? Então, às vezes, na matemática, há alguns pontos polêmicos, né? Onde alguns matemáticos acham que é uma coisa, outros acham que é outra coisa. E a gente não entra em polêmica. Aquilo que não está determinado, a gente fala que é indeterminado. Tudo bem? Está aqui, então, essa exceção, conforme eu falei para você. Tá bom? Então, muito cuidado aí. Se isso aqui se apresentar em algumas questões, você pode afirmar com segurança que é que não vale 1. Tá bom? Muito bem. Agora, nós vamos ver uma parte super importante, que são as propriedades, tá? É nelas que você tem que ter bastante atenção aqui. Nós vamos trabalhar todas as propriedades. Vamos à primeira propriedade. As propriedades. Deixa eu titular aqui. Propriedades. Olha, às vezes eu sou até meio redundante quando eu falo, ah, muito importante, isso aqui é muito importante, mas olha, eu afirmo para você. O que eu vou falar para você agora pode fazer a diferença em você se dar bem aqui para frente na matemática ou em você ter um sério problema. Ou você concorda comigo que isso aqui é muito importante, né? E tem como obrigação você dominar isso, ou lá na frente, desculpa que eu vou dizer, não adianta você chorar. Porque eu vou falar para você, ó, para o que está fazendo, volta lá e estuda a potenciação do zero. Agora é a sua oportunidade para colocar definitivamente um fim nesse problema de entender potenciação. Preste bastante atenção porque eu vou dar exemplos e eu tenho certeza que você vai entender, tá? Monte o seu caderno aí com carinho em casa e toda vez que você for resolver questões, volta lá no seu caderno, dá uma espiada e nesse processo de você olhar como é que fez e comparar, com o tempo você está andando é que nem andar de bicicleta. Começa com as rodinhas, quando vê você tira a rodinha e o cara está andando sozinho. É mais ou menos essa comparação, tá? Por isso é importante você ficar atento agora, tá? Vamos à primeira propriedade, tá? A primeira propriedade. Se você prestar atenção, você vai ver que umas tem a ver com as outras, tá? São sete que eu vou te falar aqui, são sete propriedades. E na verdade, é até menos, porque uma aparece com a outra, é um detalhezinho, tá? Primeira propriedade é o seguinte, você tem um valor elevado a um certo expoente vezes o mesmo valor elevado a um outro expoente. Então, quando eu estou falando A, eu estou falando de base, M e N são os expoentes. Então, essa é a primeira propriedade. Que a gente fala assim, ó, bases iguais, tá vendo? O número que vem embaixo é base. Esse aqui é o expoente ao detalhe, tem que ser multiplicação. Então, quando ocorrer isso, que você tiver multiplicação de bases iguais, você vai aplicar essa propriedade se for necessária. Você vai manter a base e o que você vai fazer com os expoentes? Você vai somar. Olha só que legal. Então, vai ficar M mais N, tá? Então, vamos aos detalhes, né? Vamos ressaltar os detalhes aqui, ó. Para isto, as bases têm que ser iguais. São iguais aqui, ó. Já vou dar exemplo numérico para ficar claro para você, ó. Bases iguais, eu vou repetir a base e vou até destacar aqui o sinal de mais, ó. Vou somar os expoentes, tá certo? M mais N. Veja o detalhe também. Como isso aqui é um sinal de igual, haverá situações, questões, que você vai ter que vir desta situação para cá ou vice-versa. Como é um sinal de igual, posso vir de cá para cá ou daqui para lá. Tanto faz. Tá bom? Vou adicionar aqui exemplos ao lado de cada propriedade para você ficar legal. Tá? Então, guardou a propriedade? Bases iguais. Detalhe também, ó. Você percebeu que esse sinal aqui entre as bases tem que ser o quê? Tem que ser uma multiplicação, tá? Se for outra cor, se for uma soma, não pode aplicar a propriedade. Então, você percebe que o assunto potenciação, ele não é assunto difícil, mas ele é cheio de detalhezinhos, tá? Muito bem. Então, vamos ver alguns exemplos aqui que eu gostaria que você adicionasse aí, aí se você desejar, no seu caderno. Veja comigo aqui agora exemplos. Ó, letra A. 2 terços vezes 2 quartos. Veja só. Eu posso aplicar a propriedade? Dá uma olhada lá. As bases são iguais? São iguais. É multiplicação? É multiplicação. Opa! Então, aqui não tem erro. Ó, eu posso tranquilamente manter a base, né? Que é 2 nesse caso, já que elas são iguais. E eu só posso fazer isso se isso ocorrer. E vou somar os expoentes. Então, perceba, 3 mais 4. Portanto, isso é o mesmo que 2 elevado a 7. Olha como é fácil quando você entende. Fica até animado, né? Então, mantém a base, base iguais? Mantém a base e soma os expoentes. Vamos a mais um exemplo? Vou colocar aqui embaixo. Letra B. Ó, 3 quintos vezes 3 elevado a menos 4. Eu posso ter um sinal negativo no expoente. Sem problema. Tá? E agora, mesma coisa. O que eu tenho que observar para aplicar a propriedade é se as bases são iguais. São iguais? Sim, tem que ser também o que aqui? Uma multiplicação. Aí eu posso aplicar. Tá? Por soma, se for uma soma aqui, posso? Não. É multiplicação. Tudo bem? Muito bem. Então, vou manter a base, né? Portanto, bases iguais. A regra diz que você mantém a base. E soma os expoentes. Agora, muita atenção, que você tem o 5 e você tem o menos 4. Tá? Então, o sinal da soma é da regra. E você tem um expoente que é negativo. Então, vai acontecer um joguinho de sinais aqui. Porque você vai ter 5 mais... Ó, menos 4. Vou colocar até entre parênteses. Porque, obrigatoriamente, vai ocorrer aqui o quê? Um jogo de sinais. Tudo bem? Então, vamos juntos. Vai ficar 3 elevado a quanto? 5. Mais com menos dá menos. Tá? Aqui é multiplicação, né? Sinais diferentes. Negativo. Mais com menos dá menos. Então, vai ficar 5 menos 4. Portanto, o resultado fica 3 elevado a 1. E 3 elevado a 1 vale quanto mesmo? Qualquer número elevado a 1 vale? Ele mesmo. Vale 3. Olha aí, ó. Tudo bem? Então, está aí dois exemplos envolvendo soma entre frações. Legal? Eu vou até aproveitar o quadro. Vou apagar aqui para ir para a segunda propriedade. Que ela está quase igual. Perfeito? Copiou aí. Legal? Então, me permita aqui apagar o quadro e vou aproveitar a propriedade 1 para abordar 2. E você já vai até entender por que eu vou fazer isso. Adivinha o que vai acontecer agora? Agora, ao invés de multiplicação, aqui vai ser a propriedade número 2. Já vou até adicionar aqui, ó. Já vou até adicionar aqui, ó. Propriedade 2. Agora vai ser, adivinha, ó. A divisão. Divisão. Adivinha o que vai acontecer com esse sinal? Se na multiplicação era a soma, na divisão é? Subtração. Ó. Ganhou a propriedade 2 de graça. É menos. Então, quando eu tenho bases iguais e agora divisão, eu mantenho a base e vou subtrair os expoentes. É o contrário. Então, eu vou até colocar um macetezinho aqui, ó. Quando eu tenho multiplicação, eu vou somar os expoentes. Somar. Quando eu tenho a divisão, eu vou fazer a operação contrária, ó. Eu vou subtrair, tá bom? Então, veja que a propriedade 1, ela leva praticamente automaticamente ao entendimento da propriedade número 2. Ganhou a propriedade número 2 de graça, tá? Exemplo também. Letra A. Ó. É 4 elevado a 3 dividido por 4 elevado a 2. Agora é divisão. Tá bom? Muito bem. Ó. Eu vou aproveitar até pra falar aqui, ó. Porque existe uma outra forma de escrever também, ó. Poderia ser assim, ó. A elevado a M dividido por A elevado a N. Ou seja, da mesma forma, mantém a base e subtrai os expoentes, tá? É só uma outra forma, né? Outra anotação. Sem problema. Vamos manter com a primeira. O que que fala a regra? Bases iguais mantém a base se a divisão subtrai. Simples assim. Olha o exemplo. Ela, é... Nesse exemplo, atende ali os critérios aí pra aplicar a propriedade, vamos ver, atende, ó. Bases iguais. E é divisão. Então, sem medo de ser feliz, ó. É só manter a base, tá bom? Conforme disse a regra ali, ó. Mantém a base e subtrai os expoentes. Portanto, 3 menos 2. Isso é o mesmo que 4 elevado a 1, que é igual a 4. Olha como fica fácil assim. Legal? Vou colocar mais um exemplo aqui pra você seguir comigo, ó. Letra B. Agora preste bastante atenção nesse caso aqui, ó. 3 elevado a 5, dividido, ó, por 3 elevado a menos 2. Tá vendo? Cuidado agora, né? Tentei aqui colocar um exemplo pra ver se você tá atento aí. Olha aqui comigo agora. Agora, bom, as bases são iguais, são iguais. Legal. É divisão? É divisão. Então, eu posso aplicar a propriedade número 2 sem medo. Vou manter a base, né? Mantenho a base e agora os expoentes. Eu vou até, me permita apagar aqui o de cima pra não confundir aqui a sua cabeça, tá? Isso aqui já foi, nós já explicamos. Agora, veja comigo. A regra fala que você tem que subtrair os expoentes. Só que esse camado aqui é mais 5 e esse camado aqui, ó, é menos 2. Opa! Muito cuidado aqui. Porque a regra fala que eu vou subtrair. É 5 menos o segundo que também é negativo. Então, veja, menos 2. Então, nesse caso tem um joguinho de sinais, aqui eu tenho que ficar atento. E o que vai acontecer? Adivinha, ó, menos com menos vai dar mais. Portanto, isso é o mesmo que 3 elevado a 5 mais 2. Logo, é 3 elevado a 7 a nossa resposta. Tá vendo aí, ó? Tudo bem? Então, muito cuidado nessa questão do jogo de sinais, tá? Tanto da propriedade 1 como da propriedade número 2. Show de bola. É difícil? É fácil demais. É só você ficar atento nos detalhes. Vou agora para a propriedade número 3, tá? E assim nós vamos andando. Muito bem. Propriedade número 3. Já foi a 1, já foi a 2, agora é a terceira. Propriedade 3, olha, é de suma importância agora. Presta atenção porque aqui tem pegadinha, hein? Eu, como eu falei, se você ficar comigo até o final dessa aula, você vai gostar tanto desse assunto, que você vai querer até dar aula desse assunto aí para os seus colegas, tá? Ó, então veja comigo, ó. Eu tenho um número elevado a um expoente. E aí acontece que tudo isso vai estar elevado a um outro expoente. Entre parênteses. O que que ocorre agora? Existe essa propriedade que diz que eu posso fazer o seguinte. Eu posso multiplicar os expoentes. Ó, eu multiplico. Então isso seria o mesmo que a elevado a m vezes n. É só isso que diz a propriedade. Mas, obrigatoriamente, tem que existir o parênteses. Se não tiver, é outra coisa. Que aí eu vou deixar para falar um pouquinho mais na frente. Essa outra coisa que é perigosa, porque você acha que é a mesma coisa e não é. Pode ter uma situação assim, ó. Ó. É um expoente elevado a um outro expoente. Isso aqui é outra coisa. Eu não posso multiplicar. Eu vou deixar para na frente falar sobre esse caso, que eu vou dar através de um exemplo. Tá? Por enquanto vamos focar nessa propriedade, tá? Mas fique atento que eu já vou te mostrar uma pegadinha que você não vai cair mais. Tá? Então, professor, eu posso multiplicar? Posso, desde que tenha o parênteses. Aí é meio que eu quebro o parênteses e fica assim. Tá legal? Vou colocar exemplos aqui para você acompanhar. Veja comigo aqui alguns exemplos. Essa letra A, ó. 2 elevado ao cubo, tudo elevado, por exemplo, ao quadrado. Sem problema. Vou aplicar a propriedade, que me garante que eu vou repetir a base. Percebeu que eu repeti o A aqui, ó. E vou o quê? Multiplicar os expoentes. Eu posso fazer isso tranquilamente. Essa terceira propriedade me garante isso. E 3 vezes 2 dá 6. Acabou. É isso aqui. E 2 elevado a 6 eu deixo assim e eu desenvolvo. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 6 vezes, que é dar 64. Mas por hora eu só quero que você entenda a aplicação da propriedade. Legal? Vamos colocar mais um exemplo aqui, ó. Vou colocar aqui ao lado. Letra B, ó. 4 elevado a menos 3 e tudo isso elevado ao quadrado também. E agora? Sem problema. Multiplicação. Não tem erro. Menos 3 vezes 2. Então eu fico com 4 elevado a menos 6. Sem problema. Sem problema. Tá bom? Então essa é a propriedade. Multiplica os expoentes. Qual é a condição principal? A existência do parênteses. Guarda isso. Vamos para a quarta propriedade. Já foi a terceira, agora é a quarta. A quarta propriedade, ela é muito interessante também, tá? Você tem aqui o produto, né? Dentro do parênteses. Então vamos, vejamos aqui, ó. A vezes B. E tudo isso elevado a um outro expoente. Agora, muito cuidado com essa propriedade. Muita gente esquece dos detalhes e cai muito em pegadinha, acaba errando a questão. Não é o que eu quero que ocorra com você. Preste atenção, então. Para sair dessa situação, esse expoente que está aqui fora é como se ele viesse multiplicando os expoentes naturais dos valores que estão aqui dentro, tá? E isso ficaria assim, ó. A elevado a M vezes B elevado a M. Calma que com os exemplos vai ficar claro que nem água. Vamos ao primeiro exemplo aqui que eu vou citar da letra A. Olha. 2 vezes 5 elevado ao quadrado. O que que vai acontecer? Bom, esses números que estão aqui dentro, 2 e 5, eles têm os expoentes naturais, que em ambos os casos vale 1. Quando não aparece nada é 1. Não é 0. É 1. Então, esse conforme disse ali, ó, esse valor ele vem multiplicando esses expoentes naturais. E eu posso dizer então que isso é o mesmo que 2 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado. 2 vezes 1 dá 2 e 2 vezes 1 dá 2. Legal? Mais um exemplo para não ficar dúvida. Agora veja esse exemplo diferente que eu vou te dar aqui, ó. 3 elevado ao quadrado vezes 4 elevado a 5. E tudo isso elevado ao cubo. Olha aí, ó. Tá bom? Vou virar para cá para ficar mais fácil de explicar. Agora veja, a regra é a mesma. Esse camarada aqui de fora, ele vem multiplicando os expoentes agora, que são diferentes de 1. E multiplicando. Então vamos ficar como? A base que é 3, vai manter, né? 3 vezes 2, 6. Vezes o 4 que é a base. 3 vezes 5 que dá 15. Tá? Então é só isso aí que a propriedade fala. Aquele expoente de fora, ele vem multiplicando os expoentes naturais do que a gente está multiplicando aqui dentro. Detalhe, detalhe. Você percebeu que aqui é uma multiplicação? Então veja comigo. Eu poderia... Então aqui um cuidado. Atenção, né? Vou até colocar aqui, ó. Atenção. E você percebe que nessa questão que eu coloco atenção, é quando eu quero reforçar a importância de você olhar os detalhes. Por exemplo, se eu tivesse algo assim, ó. 2 mais 3 elevado ao quadrado. Eu poderia aplicar essa propriedade? Não, porque aqui eu vou ter uma soma. Você está percebendo? Eu tenho uma soma. Então de forma alguma, eu poderia aplicar essa propriedade, porque o detalhe aqui, ó, é a soma. E aqui tem que ser multiplicação. Então aqui eu não posso, não posso aplicar a propriedade. Agora, se ao invés da soma fosse uma multiplicação, tranquilamente eu poderia aplicar a propriedade. Então eu só estou ressaltando aqui os detalhes. Legal? Vamos para a quinta propriedade. Propriedade número 5, tá bom? Então a propriedade 5, ela é praticamente a mesma que a 4. Só que veja, aqui é multiplicação, certo? Na 5, adivinha o que vai ser? Divisão. Eu vou deixar até no formato fracionário lá. A dividido por B elevado a M. Tá vendo? Então um caso, na verdade, é a mesma regra. Não precisava nem falar, mas tudo bem. Então esse expoente aqui de fora também é como se ele viesse multiplicando os expoentes naturais aqui da razão que está aqui dentro. Tá bom? E isso desenvolvido ficaria assim, ó. A elevado a M sobre B elevado a M. Show de bola? Então o mesmo caso, né, o mesmo da propriedade de 4. Vamos também colocar exemplos assim como os anteriores, ó. Letra A. Vou colocar aqui, ó. 2 terços, ó, elevado ao quadrado. É ou não é? Igualzinho, né? Também vou aplicar a propriedade. Esse expoente aqui de fora, eu posso desenvolver essa potência. Ele vem multiplicando os expoentes naturais. E como nesse caso não apareceu nada, é como se fosse 1 aqui e 1 aqui também. Então ficaria assim, ó. Igual a 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Tá? Eu só estou aqui aplicando a propriedade, não estou desenvolvendo. Eu poderia desenvolver e chegar, né? 2 ao quadrado é 4, né? E 3 ao quadrado é 9, tá? Eu só quero aqui, na verdade, enfatizar com você a aplicação da propriedade. Tudo bem? Mais um exemplo. Vejamos aqui, ó. Letra B. Eu tenho aqui a fração agora, a seguinte situação. 3 elevado a 4 sobre 5 ao quadrado. E tudo isso, ó. Elevado, por exemplo, vou colocar um outro valor aqui de propósito. Só para você não confundir, né? 2, 3, 4 e 5, vou botar um 6 aqui. Tá? Sem problema. Veja, não tem segredo. É só você ter segurança na propriedade. Bom, esse expoente aqui, ele vem multiplicando os expoentes, né? Da razão que tá ali dentro. Então vai ficar como o desenvolvimento disso? Ó, 3. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 2 dá 12. Olha aí, ó. É isso, ó. 3 elevado a 24 sobre 5 elevado a 12. Eu só tô aqui reforçando a aplicação da propriedade. Show de bola. Essa foi a propriedade 5. Já finalizamos. Vamos para a próxima, que é a propriedade de número 6. Bom, esta propriedade, né? Não menos importante que as anteriores, mas essa merece uma atenção especial. É o caso onde você tem um expoente negativo. Aqui, muita atenção, tá? Por quê? Porque você tem que, né? Muitas vezes é sair dessa situação do expoente negativo. Como é que você faz? Você faz invertendo a base, tá? A base é A. O inverso de A é 1 sobre A. Quando você faz este processo, tá? Fica tranquilo que eu vou dar vários exemplos aqui nessa propriedade. Tá? Eu faço o inverso da base, que nesse caso seria 1 sobre A. O que vai acontecer com o expoente? Ele vai alterar o sinal. Vou até colocar um mais aqui, né? Você sabe quando é mais, a gente por convenção não escreve. Deixa sem o sinal. Mas você percebeu que esse menos virou mais. Tá? Então, é esse. Eu queria aqui ser bem claro no que eu vou dizer. Sinal negativo, inverte a base, o sinal também altera. Se for sinal positivo, você inverte a base e ele fica negativo. É como se fosse o botão de liga e desliga, tá? Inverteu a base, troca o sinal. É automático. Tudo bem? Aí quando é mais, né? Você sabe que por convenção a gente não escreve. Deixa só o expoente sem o sinal. Vamos colocar vários exemplos aqui para você não ficar com dúvida, tá? Então, o primeiro exemplo aqui eu vou chamar da letra A. Então, 2 elevado a menos 3. Tudo bem? Opa, um sinalzinho negativo. O que eu recomendo? Tira esse sinal daí. Então, eu observei aqui já de cara um sinal negativo no expoente. Então, eu vou... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou inverter a base e esse sinal fica positivo e eu vou desenvolver com o que eu sei. Tá? Então, qual é o inverso de 2? 3 é 1 sobre 2. E aí, veja comigo que todo esse valor fica elevado a agora não menos 3, e sim mais 3. Tudo bem? E veja que o desenvolvimento dessa propriedade, dessa situação aqui, você pode usar dois caminhos. Tá? Pode se desenvolver. Ou você aplica a propriedade que acabamos de ver, a 5, ou você usa a própria definição de potenciação. Que eu vou até aproveitar pra falar aqui, ó. Tem dois caminhos pra você resolver. Então, o legal da potenciação é isso aqui, ó. Conforme você vai aprendendo, ganhando aqui mais conhecimento, mais propriedades, vai aumentando o seu leque de caminhos, de possibilidades de resolução. Então, veja comigo. Vamos ao primeiro caso. Eu poderia desenvolver isso aqui, ó. Vamos fazer juntos aqui, ó, de novo. Usando a própria propriedade que vimos na 5. Onde diz pra mim que esse expoente vem multiplicando os expoentes naturais aqui de dentro. Né? E isso seria o mesmo que 1 elevado ao cubo e 2 elevado ao cubo. Certo? Ora, 1 elevado ao cubo é 1, né? Porque é 1 vezes 1, vezes 1, 3 vezes. E 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2, vezes 2, 3 vezes, que dá 8. Inclusive, começamos a aula com esse exemplo. Aqui está a resposta. Usamos um caminho. Veja que eu fiz por um caminho. Qual seria o outro caminho que eu também marquei aqui, ó? Você desenvolver o conceito. Porque o que eu tenho aqui é 1,5 elevado ao cubo. Quer dizer que a base, que é 1,5, deve ser multiplicada por ela mesmo 3 vezes. Então, na verdade, eu poderia pensar também assim, ó. Que é 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5, 3 vezes. Opa, eu tenho multiplicação de fração? A regra é simples. Multiplica os de cima pelos de cima e os de baixo pelos de baixo. E o resultado disso, olha só, não poderia ser diferente, né? 1 vezes 1, vezes 1, dá 1. E 2 vezes 2, vezes 2, dá 8. Olha com atenção. Chegamos no mesmo lugar por caminhos diferentes. Esse é o grande encanso da matemática, né? Não existe um único caminho, né? Existem vários. O importante é que você chegue na mesma resposta e que não seja por acaso, né? Legal? Então, viu que legal essa propriedade, tá certo? Eu vou adicionar mais exemplos aqui, tá? Pra você dessa propriedade 6. Fiz um exemplo da letra A. Acho que dá pra fazer aqui um exemplozinho aqui a mais aqui, ó. Gostaria que você ficasse atento com esse exemplo aqui agora. Letra B, ó. Eu tenho aqui, ó, uma fração, ó, 2 terços elevado a menos 2. Olha aí, ó. E agora, tá? Sem problemas, conforme eu falei, sinal negativo lá no expoente, eu identifiquei um sinal negativo, eu quero me livrar desse camarada. O que que eu faço? Eu inverto a base. Qual é o inverso de 2 terços? É 3 meios, ó. Invertendo a base, o sinal que era negativo passa a ser positivo, tá? Então, você percebe que o sinal negativo tem uma outra definição, uma outra conotação, tá bom? E agora, de novo, eu tenho aquele caso, né? Onde eu posso fazer tanto pela propriedade 5 como desenvolver, sem problema. Vamos aplicar logo aquela propriedade, ó. Esse valor vem multiplicando os expoentes naturais aqui, ó. Então, isso seria o mesmo que 3 elevado ao quadrado sobre 2 ao quadrado. O resultado é 9 quartos. Tá legal? Então, agora, né, eu fico tranquilo que quando aparecer um sinal negativo, você sabe o que fazer. Legal? Show de bola? Vou colocar mais um exemplo. Eu falei que nessa propriedade eu ia colocar um exemplo a mais, porque eu quero ter a certeza que você não vai ter dúvida a mais com isso aqui. Mais um exemplo e nós finalizamos com ele nessa propriedade. E se você tiver essa fração aqui, ó, 1 quarto elevado a menos 3. Essa situação agora. Mesma coisa, não muda nada, tá? O sinal negativo no expoente eu inverto a base. Agora, o que acontece é que o inverso desta base, pelo fato de ser 1 aqui, vai ficar 4 sobre 1, que é 4. O inverso de 1 quarto é 4. E eu fico direto com 4 sobre 3. Vou fazer passo a passo, pra você não achar, poxa, professor, mas e o 1, né? Você esqueceu do 1? Não, ó, 4 sobre 1, inverti a base, o sinal ficou positivo, né? 1 quarto, 4 sobre 1. Inverteu a base, troca o sinal. Só que quanto que é 4 dividido por 1? É 4, né? 4 dividido por 1 é 4, então ficamos com 4 ao cubo. Tá? Aí eu deixo assim, 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. Tá? Seria 64. Se fosse desenvolver, né? 4 vezes 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Tudo bem? Muito bem. Bem, então, aqui nós abordamos vários casos aonde você tem expoente negativo. Vamos para a última das propriedades, que é a propriedade 7. Muito importante esta aqui, ó. Vou colocá-la aqui no cantinho. Propriedade 7 é aquela em que você agora, olha só, vai encontrar um expoente fracionário. Aqui merece uma atenção especial. Expoente fracionário, né? Que inclusive pode vir no formato de dízima periódica, tá? Legal. O que que acontece agora? Tá? Agora acontece uma regrinha. Eu vou até me permitir escrever um pouquinho mais baixo aqui, para dar espaço para me escrever a regra. Ó. A regra é bem legal. A regra diz o seguinte, ó. Tem várias formas, né? Obviamente, de você guardar aqui, ó. Eu gosto dessa aqui, a regra do sol. Olha aqui, ó. Vou até desenhar um sol aqui, ó. Olha aqui o sol animado, né? Com seus raios solares. Aí, ó. Queimando todo mundo, né? Olha aí. A regra do sol, vamos escrever aqui, ó. Você vai gostar e você não vai esquecer mais, ó. Regra do sol. Né? A regra do sol diz o seguinte. Ó. Anota com carinho. Diz assim, ó. Quem está no sol... Você já vai entender, ó. Quem está no sol... Vai para a sombra. Certo? E... Quem está na sombra... Vai para o sol. Como assim? Quem está na sombra... Vai para o sol. Olha que eu garanto que você não vai esquecer mais a famosa regra do sol. Por quê? Tá? Eu vou ter que ser um pouquinho mais baixo aqui pra dar espaço, né? Então, de novo. Propriedade 7. Olha comigo. A elevado a M sobre N. Agora aqui acontece uma conexão com a operação inversa da potenciação. Qual é a operação? Eu te pergunto o seguinte. Antes, qual é a operação inversa da soma? Subtração. Qual é a operação inversa da multiplicação? Divisão. E qual é a operação inversa da potenciação? Radiciação. Então, aqui, ó. Acontece essa conexão. Isso aqui vai ser igual... Vai se apresentar esse radical. E veja que legal. A base passa a ser agora o radicando, que é quem vem dentro do radical. Aqui, ó. E onde é que entra essa regra do sol, professor? Olha, olha bem com a tensão entre o M e o N, quem é que tá tomando o sol aqui? É quem tá em cima, né? Tá tomando o sol. Né? O M tá tomando o sol aqui no lombo. O M tá embaixo, escondidinho ali na sombra. Então, a regra do sol fala o quê? Quem está no sol vai pra onde? Vai pra sombra. Então, olha que legal. O M vai lá pra dentro, escondidinho na sombra. E quem tá na sombra vai pro sol. Fica aqui como índice do radical. Legal? Então, veja que legal. Quem tá no sol vai pra sombra. Quem tá na sombra vai aqui pro sol. Porque agora é ele que vai pegar sol. O M tá escondidinho lá, não pega o sol. Legal? É uma dica aí que a gente usa até pras crianças aí. Fica aí, não esquece mais, né? Então, quem está no sol vai pra sombra. E quem está na sombra, agora vai pra onde? Vai tomar sol aí. Legal? Vamos pegar exemplos, né? Guardou essa dica aí legal? Pra gente dar uma descontraída. E agora, olha os exemplos que eu vou te dar. Letra A. Ó. 4 elevado a meio. Exponente fracionado. Opa, peraí. Exponente fracionado é o seguinte. Eu vou colocar o radical. A base vai aqui pra dentro. Legal? Olha que legal. Quem tá no sol vai pra sombra. Quem tá na sombra vai pro sol. Então, na verdade, o que tu tens aí é a raiz quadrada de 4. Você lembra na radiciação que quando é 2 aqui não se escreve? Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo? Quanto vale a raiz quadrada de 4? É o número vezes ele mesmo que dá 4. Quem é esse cara? É 2. Porque 2 vezes 2 dá 4. Então, quanto é que vale 4 elevado a meio? Vale 2. Tá vendo a importância dessa propriedade? Quando você tem o expoente e o fracionário. Mais importante é o que eu vou te falar agora. Olha que legal esse outro exemplo. Olha esse exemplo aqui. 8 elevado a 0,333 toda a vida. Olha com atenção o que que tu tens aqui agora. Agora aqui é pra separar o joio do trigo, hein? Você tem uma dízima periódica. E você deve lembrar que as dízimas nascem de frações, chamadas frações geratriz. Então, isso aqui recorre a um tópicozinho anterior da matemática, aí lá do estudo das frações, né? Dízimas periódicas, enfim. Olha a dica agora, tá? Bom, o primeiro passo seria você encontrar a fração que gerou essa dízima. Tá? E aí você acaba recaindo na propriedade propriamente dita, né? Vamos comigo. Rodrigo, quem seria a fração que gerou aquela dízima lá? Né? Quem seria? Quem seria os valores que eu vou colocar tanto aqui no numerador como no denominador? Bom, essa dízima nasceu aqui, né? Ela sempre, as dízimas periódicas nascem da divisão de dois valores. Né? Vamos descobrir quem é esses camaradas. É só um lembrete aqui, né? Bom, é muito fácil descobrir a fração geratriz de dízimas periódicas simples, ó. É só olhar aqui o número que está sendo repetido, é o 3. Legal? O 3 eu coloco aqui e embaixo vai a quantidade de noves formada, né? Pela quantidade de algarismos de cima. Só tem um valor, um 9. Dois valores, dois 9 e assim por diante. Bom, aqui é um valor, vai um 9. Essa fração cabe uma simplificação, na verdade ela é um terço, né? Porque aqui, quando a vez que couber uma simplificação, eu simplifico, né? Lembrando que simplificar é dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor, tá bom? Então um terço, na verdade. Olha aqui com atenção, né? Então aqui seria 8 elevado a um terço. Show de bola? E aqui é o seguinte, ou eu pego, né? E aplico de novo aquela propriedade, ou eu decomponho em fatores primos esse 8. Então tanto faz, né? Vamos aplicar a propriedade só para reforçar lá a dica, né? Então esse 8 aqui vem aqui para dentro. Quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. O que que tu tens, na verdade, é a raiz cúbica de 8, tá? E aí eu vou separar aqui, aí depende da questão. Eu poderia continuar, o 8 é 2 ao cubo, né? O 8 aqui decomposto em fatores primos, o 8 ele é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então eu poderia ainda prosseguir, se assim fosse necessário, e deixar, substituir o 8 pela sua forma fatorada. E o que que acontece lá na radiciação, que é um outro assunto, né? Quando eu tenho o índice aqui, ó, igual ao expoente do radicando, eu posso, ó, cortar tudo isso e dizer que isso é o mesmo que quanto? Que 2, que é a resposta correta. Então lá no início nós tínhamos o quê? 8 elevado a 0333, o que que deu como resposta? Olha só que legal, o valor 2, tá? Muito legal essa propriedade, com isso praticamente a gente finaliza as propriedades. Agora eu vou querer que você olhe com atenção aqui, com muito cuidado, algumas pegadinhas que você não vai errar mais se você prestar atenção agora, tá? Então veja comigo aqui dois casos bem interessantes, tá? O primeiro é quando você tem essa situação aqui, ó. Eu vou te colocar um valor, no caso aqui, menos 2 elevado a 4, tá? E eu vou colocar uma situação parecida, olha aqui onde moram os erros, ó. Menos 2 entre parênteses elevado a 4. Aí eu pergunto pra você, isso aqui é igual, essa expressão vai me dar o mesmo resultado que esta? Já vou te afirmar que não, ó. Isso aqui, ó, vai dar diferente. Por quê? Pensa comigo. Olha pra cá. Quem é que tá sendo elevado a 4? É somente o 2, tá? Se fosse, se eu quisesse que fosse o menos 2 elevado a 4, então eu teria que colocar as parênteses. Então aqui você deve pensar sempre assim. Nesse caso, primeiro eu desenvolvo a potência e depois eu troco o sinal. No caso, eu teria que manter o menos, né? Então quanto é que vale 2 elevado a 4? Vou até fazer aqui separadinho aqui, ó. 2 elevado a 4, isso aqui é 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, né? Que vale quanto? 16. Então aqui muita atenção. Você desenvolveu a primeira potência, né? Que deu 16 e o sinal de menos vai manter. Agora, neste caso, não. Quem está sendo elevado a 4 é o menos 2, é tudo. E aqui é o seguinte, é como se fosse isso aqui, ó. Menos 2 elevado a 4 seria menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, 4 vezes. Porque o expoente não indica quantas vezes a base, que nesse caso é menos 2, é multiplicado por ela mesma, ó, 4 vezes, menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. Olha o que que vai acontecer. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. E o sinal? Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. E menos com menos dá, olha só, dá mais. Então, me desculpa, mas isso aqui, ó, tudo vai dar mais 16. Por isso, confirmando, não é igual. Aqui uma dica também pra você evitar esse jogo de sinal. Quando a base for negativa, expoente par, potência positiva. Par positivo, par positivo, guarda essa dica aqui, ó. Par vai ser positivo, tá? Isso quando você tiver uma base negativa. Base negativa, ou seja, se eu tiver esse caso aqui, ó, menos 2 elevado ao cubo, base negativa expoente ímpar, eu já sei que vai dar algo negativo. Nesse caso, menos 8. Opa, base negativa expoente par, já sei que vai dar algo positivo. E 2 elevado a 4 dá 16. Tá? Atenção com esse caso. Mais uma atenção agora, tá? Esse é o primeiro, né? Guardou, tá? Pra você não errar mais. Agora, olha, lembra que eu falei lá na propriedade, né? De quando você tinha a elevado a m entre parênteses elevado a n? Agora, é isso que eu vou falar, tá? É esse detalhe, né? Você tem uma situação aqui, ó, deixa eu dar uma escala ali, tá ali, já achei. Ó, essa situação aqui, ó, 3 elevado ao quadrado. Ó, 3 elevado ao quadrado e tudo isso elevado a um outro expoente. Nós vimos isto na propriedade, né? Se eu não me engano, a propriedade 3, lá que nós vimos. É, a propriedade 3, que eu até vou colocar de novo ela aqui, ó. Propriedade 3 nós vimos lá, que ela dizia assim, ó. A elevado a m E tudo isso elevado a m, certo? E eu afirmei pra vocês que quando essa propriedade se apresenta dessa forma, com parênteses, eu posso multiplicar e dizer que isso é o mesmo, que a elevado a m vezes n. Legal. Que é justamente o que tu tens ali, ó. Então, sem medo de ser feliz, tranquilamente eu posso quebrar o parênteses multiplicando aqui os expoentes. e dizer, então, que tudo isso aqui, ó, é o mesmo que 3 elevado a 10. Tudo bem? 2 vezes 5 dá 10. Legal. Vou apagar a propriedade. Aí eu te pergunto o seguinte. E se não tivesse o parênteses? Se isso aqui fosse exatamente dessa forma, ó. 3 elevado ao quadrado e tivesse assim o 5. Aí eu pergunto pra você. É a mesma coisa? Já vou te dizer que, ó, nesse caso, também não é igual. Por quê? Porque aqui, como não tenho parênteses, eu não posso aplicar a propriedade. Lembra que eu falei na propriedade 3? Só pode multiplicar se tiver o parênteses. Então, na verdade, isso aqui é outra coisa. Agora que eu quero que você fique atento. Neste caso, você tem que ir resolvendo de cima pra baixo os expoentes. Primeiro, você vai ter que desenvolver isso aqui, que significa 2 elevado a 5, primeiro. E vou fazer aqui, ó. 2 elevado a 5, isso é o mesmo que 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 5 vezes. Que resulta em 32. Então, o que tu tens aqui é outra coisa bem diferente do que lá. Aqui você tem 3 elevado a 32. Olha que isso aqui é bem diferente disto, né? Aqui você tem 3 vezes 3 vezes 3, 10 vezes. Aqui você tem 3 vezes 3, vezes 3, 32 vezes. Tá certo? Então, muito cuidado com esse caso aqui, tá? Eu já vi situações e algumas questões que trouxeram, né? Fatos até que alguns alunos... Mas eu acho que houve até um erro de impressão na prova aí. Olha essa situação aqui, ó. Se você tivesse algo assim, ó. Né? Já vi questões assim que trazem algo parecido. Aí alguns alunos... Mas eu acho que houve um erro de impressão. Eu falei, não, aqui, ó, muito cuidado. Porque seria um erro muito comum, né? Você querer multiplicar os expoentes achando que poderia aplicar a propriedade lá que nós vimos lá. Aquela de multiplicar os expoentes. E erroneamente, você me dizer que isso aqui é igual a 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Né? E já te falo, tá errado, tá? Eu vou até, ó, desconsiderar isso aqui, tá? Como é que você deve proceder nesse caso? Tá? Bom, aqui, você tem que vir de cima pra baixo. Né? Aqui, resolvendo os expoentes assim, ó, de cima pra baixo. Tá bom? Começando de 2 a 2. Vamos começar primeiro com esses camaradas aqui, ó. Tá? Bom, 2 ao quadrado é 4, né? Porque é 2 vezes 2. Então, vamos comigo. Seria 3. Esse 2 aqui eu tô repetindo, certo? E 2 ao quadrado ali, ó, eu retroquei por 4, tá? Só detalhe, né? Isso aqui, ó. É 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, né? Que é 4. Então, eu só troquei. Aí, vamos lá. Agora, você tem que desenvolver isso aqui, ó. Ou seja, quanto é que 2 elevado a 4 agora, né? Bom, 2 elevado a 4, vamos fazer também aqui embaixo, é quanto? É 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, 4 vezes, que dá 16. Ou seja, pra finalizar, isso aqui é o mesmo que 3 elevado a 16. Veja que é bem diferente do que nós tínhamos encontrado antes lá, que era 3 elevado a 8. Tá bom? Então, muito cuidado com essa situação, onde não tem o parênteses que pode levar a você a pensar que eu posso aplicar aquela propriedade de multiplicar os expoentes. Só posso fazer isso se tiver o parênteses. Se não tiver, é outra situação. Legal? Muito bem. Aí, no seu material, eu vou apagar aqui, ó. Daqui pra cá, né? Eu coloquei alguns exercícios, inclusive com resposta, com gabarito, pra você praticar, tá? Eu vou elencar alguns e os outros ficam pra você praticar em casa. Tá legal? Então, vejam bem. Aí, eu coloquei alguns exercícios, né? Eu vou selecionar aqui, ó, um ou dois, só pra gente poder praticar. Agora, veja com atenção esses dois exemplos aqui que eu vou te dar aí, que tá no seu material pra exercício, né? Eu vou te dar duas situações, ó. Você tem aqui, ó. O primeiro caso lá é essa situação aqui, ó. Pra resolver, né? 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a menos 3. Veja. Eu posso resolver isso de várias maneiras. Agora que vem a parte legal da matemática, da potenciação, que você viu várias propriedades. Você viu que teve situações que eu resolvi de um jeito, resolvi do outro, mas cheguei na mesma resposta. Aqui, você poderia olhar assim, ó. Opa, para aí, mas eu tenho justamente aqui a situação da primeira propriedade, ó. Onde eu tenho as bases iguais, que eu posso manter a base e somar os expoentes, né? Tendo em vista que, inclusive, entre as bases eu tenho multiplicação. Então, bases iguais, mantenho a base, é multiplicação, eu tenho tudo que eu preciso para aplicar a propriedade número 1, né? E agora eu devo fazer o que com os expoentes? Somar, ó. Vou até fazer em destaque. 3 mais menos 3. Muito cuidado, que é menos aqui. Então, o que ocorre? Ocorre aqui um joguinho de sinais, ó. Mais com menos que dá? Menos. Por fim, então, ficamos com 2 elevado a 3 menos 3. Ou seja, 2 elevado a 0 e qualquer número elevado a 0, com exceção do 1, né? Do próprio 0, perdão. Vale 1. Então, tá aqui, ó. Resposta vale 1. Legal? Então, tá aqui essa propriedade, tá? Que eu poderia também resolver essa questão desenvolvendo essas potências aqui, ó. 2 elevado a 3 a 8, aqui faria o inverso, enfim. Vou chegar na mesma resposta. Agora, você viu aí no seu exercício, no seu material, que eu coloquei esse exemplo como letra A e coloquei também como letra C este caso. 2 elevado ao cubo mais 2 elevado ao cubo mais 2 elevado a menos 3. Olha bem a diferença deste caso para este, aí eu pergunto para você, e agora, eu posso aplicar a propriedade nesse caso? Posso ou não? Posso ou não? Posso somar as bases, mas as bases são iguais? Veja bem, sim. Este aqui é um dos requisitos. Mas aqui você tem uma soma. Então, eu não posso aplicar a sua propriedade. Aqui não tem jeito, tá? Aqui, o segredo é você desenvolver separadamente. Tá? 2 ao cubo, você sabe que vale 8. Porque é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3 vezes. E agora aqui, ó. Aqui você vai ter que aplicar aquela propriedade onde o expoente é negativo. Você está vendo? Inverto a base, ele fica positivo. E o inverso de 2 é meio. Então, o que eu tenho aqui, ó, é meio elevado ao cubo. Tá certo? Eu vou desenvolvendo agora a continha a partir daqui, tá bem? Muito bem, e agora? Meio elevado ao cubo, não sei se você lembra, mas foi até um exemplo que nós fizemos. Ó. Isso aqui, ou aplica a propriedade de multiplicar, ou faz meio vezes meio vezes meio 3 vezes. Ou seja, 1 oitavo. Então, o que eu tenho aqui, ó, é 8 mais 1 oitavo. Ok? E agora, como é que eu faço essa soma aqui envolvendo frações? Uma dica bem legal pra você retomar frações, ó. Posso completar com 1 aqui embaixo. Multiplica os de baixo e multiplica cruzado. Uma dica legal pra você resolver rapidamente soma envolvendo frações. Ó. 1 vezes 8, que dá 8. Legal? E agora, ó, multiplica cruzado. 8 vezes 8, dá 64. E 1 vezes 1, que dá 1. Portanto, o resultado de toda aquela expressão ali, ó, sabe qual é? 65 sobre 8. Aqui é a resposta. Tá bom? Então, vejam a diferença deste caso pra este. É um detalhe que faz a diferença. Tá certo? Apesar das bases são iguais, se forem iguais aqui, são iguais, né? Eu não posso aplicar a propriedade, porque aqui eu tenho uma soma. E aí eu não posso. Ok? Muito bem. Com isso, a gente praticamente finaliza essa aula envolvendo potenciação. Vimos as definições, vimos as consequências, as propriedades, tá? Vimos também algumas dicas, né? De como você transformar e principalmente os detalhes, tá certo? O que eu consito a você agora de casa é praticar em forma de exercício as suas propriedades, tá? Tenha sempre elas organizadas no seu caderno. Na dúvida, você volta lá e veja como é que fez e faz igual, tá? Com o tempo, você vai acabar memorizando as suas propriedades, tá? Reforça a importância de você dominar a potenciação, porque lá na frente você vai colher os frutos, ok? Agora tá com você. Bons estudos e fé na missão!